Olá pessoal, meu nome é Tainá Corrêa, você tá na TV Bula, o canal da revista Bula aqui no YouTube. E essa é a Bula da Semana, o programa em que a gente reúne as melhores dicas de livros, filmes e séries. O que a gente encontrou de mais bacana durante a semana. E nessa edição eu sinto que eu estou sendo repreendida. Tudo porque na última edição da Bula da Semana nós falamos sobre mulheres e maternidade. O que aconteceu é que a gente tinha tanto conteúdo bom que enfocava esse tema, que os meus coleguinhas mandaram essas dicas e eu concluí que era sobre mulheres e maternidade. E aí eu imagino que eu estou sendo advertida uma vez que rolou um complô silencioso e eles mandaram nessa semana dicas sobre homens. Sim, temos homens fazendo coisas legais, como são radicais as coisas que os homens fazem, músicas que os homens fazem, homens criando vacas, que legal. Então eu dei uma reboladinha, coloquei uma coisinha aqui, uma coisinha ali e a verdade é que apesar dessa estranha coincidência, né, os meus coleguinhas sempre mandam dicas muito boas. Eles não falham. Então o conteúdo dessa edição está muito bom. Fica aí. E nessa edição temos a participação dos meus coleguinhas, também conhecidos como Os Conspiradores, Ademir Luiz, Edson Aran e Fernanda Calaum. E olha como a pauta dessa edição está boa. Vamos falar sobre Tiki Tiki Boom, The Velvet Underground, sobre a estreia Eduardo e Mônica, Nara Leão, sobre Elza Soares, Falamos um pouquinho sobre Yellowstone, Reservation Dogs e falamos sobre o filme novo do Thor. Não, não tem filme novo do Thor. Nessa edição não falamos sobre o Thor. Está combinado. Nessa edição não falamos sobre Thor, mas falamos sobre A Mão de Deus e temos várias dicas lá do site da revista Bula com as melhores dicas de filmes e séries para ver já. Fica aí que a nossa vinheta é ultra rápida. Então vamos aos nossos combinados iniciais. Por favor, curta esse vídeo porque nos ajuda e certamente você vai gostar de algum conteúdo que está aqui. Compartilhe com os amigos para mais gente ficar sabendo. Se inscreva no canal e ative o sininho para você ficar sabendo quando a gente subir conteúdo novo. Use o campo de comentários, palpite para valer, porque isso é muito importante para a gente. E todo o conteúdo que a gente falar aqui nessa edição, todos os links possíveis vão estar na descrição do vídeo. Tá bom? Então vamos lá. E vamos começar chamando a dica do Ademir Luiz. TV Bula no ar. Eu sou o cantor, ator e dançarino Ademir Luiz e hoje vamos falar sobre musicais. Mais especificamente sobre o musical Tiki Tiki Boom que estreou na Netflix e está na corrida do Oscar. A crítica de cinema Isabela Boscovi diz recentemente em um vídeo que eu assisti que ela considera o gênero musical um tipo socialmente aceito de tortura. Olha, eu não sei se concordo, porque existem alguns musicais que são realmente muito divertidos. Por exemplo, Cantando na Chuva. Quem não gosta? Os Produtores. Muito divertido também. O lendário Os Irmãos Cara de Pau. O musical para Cabra Macho. Sete Noivas para Sete Irmãos. E o Rock Horror Show. Que também virou filme cult ali em Nova York. E mesmo recentemente tivemos uma safra bem legal. Por exemplo, com Rocket Man sobre o Elton John. O La La Land que foi um injustiçado do Oscar. Obviamente. E a refilmagem que o Spielberg fez do Amor Sublime Amor que temos vídeo aqui no canal sobre o filme. Que é muito bom, mas veremos. Em todo caso, Tiki Tiki Boom é o seguinte. Ele é a estreia em longas metragens do diretor porto-riquenho Lin-Manuel Miranda. Que ele é ator, produtor, compositor, ganhou tudo quanto é prêmio. Emmy, Tony, Pulitzer, tudo mais. Talvez ganhe o Oscar no futuro próximo. E o Tiki Tiki Boom é uma adaptação para o cinema de um musical semi-autobiográfico de um compositor chamado Jonathan Larson. Que teve uma vida bastante atripulada. E morreu muito jovem, com pouco mais de 30 anos. E tudo mais. O Jonathan Larson ele é interpretado aqui pelo Andrew Garfield. Que tem se mostrado um ator excepcional. Ele arrasou recentemente fazendo o Homem-Aranha. Uma espécie de redenção do seu tão criticado personagem na trilogia de dois filmes que acabou não dando certo. Mas ele é muito mais do que isso provou nesse filme. Ele fez Silêncio com o Scorsese muito bem. Até o último homem do Mel Gibson ou Mal Gibson já que ele foi cancelado. E agora com esse filme Tic Tic Boom ele está na corrida do Oscar também. E parece que o grande concorrente dele vai ser o Benedict Cumberbatch o Doutor Estranho pela atuação também excelente no Ataque dos Cães. Vai ser difícil ver quem vai se sair melhor nessa corrida aí. E sobre o que é o Tic Tic Boom? Basicamente é uma crônica da geração pré-internet. O grande problema do Jonathan Larson o personagem do Randall Garfield é que ele está completando 30 anos e segundo ele ele não fez nada na vida além de passar anos e anos da sua vida trabalhando em subempregos e se dedicando a escrever um musical que aparentemente nunca vai ser montado. E aí ele se dedica para fazer um workshop sobre esse musical para tentar viabilizá-lo. A história do filme basicamente é essa. Mas tem um pano de fundo muito interessante que é sobre essa geração de pessoas que estão deixando a juventude ali na passagem dos anos 80 para os anos 90 em que explodiu a questão da AIDS. E essa questão de você se sentir pouco produtivo chegando nessa idade é um problema que nós temos aí milenarmente. Até o próprio Júlio César chegando aos 30 anos achava que não tinha feito grande coisa comparando-se com o Alexandre o Grande. E enfim o filme que é um musical ele tem várias sequências muito bem editadas músicas falando no cotidiano ali tem esse enfoque vamos dizer assim no prosaico e é isso que o deixa interessante. As partes de atuação são bem legais também vale muito a pena acompanhar isso e sobretudo por essa questão de cronística que o filme tem. E é claro chega até só um certo ponto da carreira do Larson depois nós estamos rapidamente informados da sua morte isso não é spoiler é história e depois do seu sucesso com o Ranch com o próprio Tic Tic Boom que ele chegou a montar agora a grande questão é de fato o musical é um tipo socialmente aceito de tortura? Ora se for nós podemos dizer o seguinte o cinema criou alguns masoquistas dentre eles eu Ademir Luiz falou sobre o musical então pra ficar no tema vamos chamar o Edson Aram pra falar sobre música Hello people Ah esse óculos escuro é pra falar de um documentário de música muito bacana que tá na Apple TV um documentário sobre o Velvet Underground uma banda de vanguarda que é muito especial uma banda que foi fundada em 1964 mas se você escuta hoje parece que eles acabaram de gravar o som hoje de manhã numa garagem porque é uma coisa muito moderna tem bandas que conseguem isso aqui no Brasil a gente teve Mutantes Tom Zé nos Estados Unidos tiveram além do Velvet Underground Frank Zappa que elas estão muito à frente do tempo delas no caso do Velvet por exemplo apesar de ele ser contemporâneo do movimento hippie ele não tem nada a ver com isso ele é outra coisa inclusive ele é citado como um precursor do punk que é uma outra tendência um som muito de vanguarda um som do decafônico diferente do que se fazia na época o Velvet Underground basicamente ele teve vários componentes ao longo do tempo mas três caras foram muito importantes que é o Lowridge o John Cale o Sterling Morrison e a Nico que participa do primeiro disco que é esse disco aqui com claro isso aqui é um DVD não é tão bacana contra um vinil que esse disco era espetacular em vinil que é uma capa do Andy Warhol o Andy Warhol foi o produtor da banda porque o Andy Warhol em determinado momento ele fundou a Factory e a Factory era um estúdio onde se fazia de tudo fazia arte fazia arte pop fazia filme fazia enfim fazia várias coisas e ele descobriu o Velvet Underground e ele resolveu transformar o Velvet num projeto artístico e foi isso que fez o Velvet se destacar porque era uma banda marginal mas quando o Andy Warhol entrou ele primeiro fez a capa ele levou a banda para um circuito de arte um circuito que a banda não entraria sozinha e ele levou a banda para a Verve a Verve era uma gravadora que só gravava discos de jazz e o Velvet Underground foi a primeira banda de rock a conseguir entrar na Verve naturalmente isso deu um status completamente diferente para o Velvet Underground o documentário do Velvet Underground é feito pelo Todd Haynes que ele fez aquele documentário sobre o Bob Disney chamado Não Estou Lá e ele usa uma linguagem de vanguarda como era o Velvet mesmo então tem colagem tem depoimento de todo mundo você entende a história da banda mas ele usa muitas imagens da época misturada com imagens que não tem nada a ver ele cria uma sensação hipnótica no documentário que era o mesmo que o Velvet fazia com as músicas é muito legal é um documentário de apenas duas horas muita gente falou do Get Back dos Beatles feito pelo Peter Jackson que está na Disney Plus que é interminável interminável toda vez que eu vejo alguma coisa do Peter Jackson eu tenho a impressão que eu entrei numa dobra temporal e que aquilo nunca mais vai acabar seja filme ou seja documentário aquela coisa isso não acaba isso não acaba parece assim eu morri fui para o inferno um filme do Peter Jackson que nunca acaba não é o caso desse documentário esse documentário é muito objetivo ele vai direto ao ponto você sai de lá entendendo o que foi o Velvet Underground a importância dele mas o documentário é muito divertido e curto o que é essencial bom fica a dica o Velvet é uma banda que fez cinco discos só cinco discos de estúdio depois mais cinco de shows ao vivo gravado mas ainda hoje é uma coisa impressionante se você quer entender o que foi o Velvet e porque o Velvet Underground é tão legal e tão influente até hoje fica a dica Apple TV documentário Velvet Underground valeu estreou nos últimos dias o filme Eduardo e Mônica sobre a música do Legião Urbana e temos lá no site www.revistabula.com um texto muito bom do Enio Vieira que é exatamente sobre esse filme o título é Eduardo e Mônica e o sentimento do mundo nos anos 1980 recomendo fortemente neste mês morreu Elza Soares e temos também dois conteúdos lá no site sobre ela o primeiro também é um texto de Enio Vieira em que ele fala sobre como Elza Soares deu espaço para outras vozes e um texto do Euler de França Belém que fala sobre a vida dela e a minha dica de música para eu não ficar de fora dessa é o documentário sobre a Nara Leão dirigido pelo Renato Terra está disponível na Globo Play é uma temporada cinco episódios o título é o canto livre de Nara Leão olha essa sinopse Nara Leão revolucionou a música brasileira rompeu preconceitos confrontou a ditadura militar abriu caminhos para as mulheres tudo isso sem alterar o tom de voz preciso aprender isso e eu segui a semana falando sobre A Filha Perdida eu fui lá no nosso parceiro o canal My News participei do programa do almoço e conversei com a Júlia sobre o filme A Filha Perdida que é baseado no livro da Helena Ferranti e aí entramos nesse assunto falamos sobre a obra da Helena Ferranti aproveitei e gravei um vídeo aqui para o canal já vai ser subido se não tiver subido já que é exatamente sobre Helena Ferranti sobre todos os livros dela e tudo que foi feito a partir dos livros dela tem o filme A Filha Perdida tem a série da Amiga Genial entre muitas outras coisas e engatei um papo lá também sobre dicas do que ler e ver para quem gosta de Helena Ferranti ou para quem já leu tudo da Helena Ferranti dá uma olhadinha e a minha dica da semana para poder não fugir do meu tema favorito é este livro Açúcar Queimado editado pela Dublinense e escrito por Evne Doshi eu espero que eu tenha falado certo vamos lá o livro começa da seguinte forma eu estaria mentindo se dissesse que o sofrimento da minha mãe nunca me deu prazer como não ler um livro que começa dessa forma o livro obviamente fala sobre a dificuldade desta mulher em se relacionar com a mãe isso é quase um clichê me parece a dificuldade da mulher de se relacionar com a mãe mas ele coloca a protagonista Antara na seguinte situação a mãe dela está perdendo a memória e ela tenta ajustar a vida dela enquanto ela relembra a infância dela que é marcada por diversas situações em que ela se sente abandonada e negligenciada agora pra mim o grande presente desse livro está mais pro final quando ele expõe o puerpério de uma forma bastante sincera eu ia falar crua é crua mesmo ele expõe o puerpério de uma forma que é muito real real também é uma palavra boa então eu indico fortemente a leitura desse livro pra quem gosta desse assunto e chamo agora a Fernanda Calaum pra dar a dica dela da semana Olá leitores da revista Bula meu nome é Fernanda Calaum e eu tô aqui pra indicar uma super série que eu descobri no Star's Play e ela é muito boa ela é do cineasta Taika Waititi eu amo esse cara e se você conhece esse cara você provavelmente ama ele também porque o Taika é o presente é o futuro da comédia no cinema ele simplesmente é o realizador por trás de What We Do In The Shadows e Do Your Rabbit que são suas obras mais conhecidas e são muito boas essa série se chama Reservation Dogs e no Brasil tá disponível no Star's Play vem falar sobre quatro adolescentes da periferia de Oklahoma que são rebeldes e praticam pequenos delitos eles querem juntar uma grana pra se mudar pra Califórnia porque eles acham que a cidade que eles vivem é uma porcaria logo eles se tornam uma gangue local e vão ter que disputar território com outro grupo de adolescentes rebeldes Bear que é o líder da gangue começa a ter visões de um ancestral guerreiro que começa a lhe dar lições de respeito de comunidade de coletividade e de coragem essa série é muito legal é uma das coisas mais interessantes que eu descobri no último ano tem representatividade uma coisa que eu nunca tinha visto em nenhuma produção americana é falar sobre isso sobre a comunidade indígena e essa série vem pra mostrar isso pra falar disso eu indico fortemente é muito muito bacana eu deixo essa dica espero que vocês gostem espero que vocês vejam e até semana que vem um grande abraço certo muito bem olha só Fernanda Calaon falou ali sobre a comunidade indígena então espia agora a dica do Edson Aram olha tem uma série muito legal na Paramount Plus a Paramount Plus ela às vezes ela é vendida separadamente mas ela também está dentro do Prime Video da Amazon no meu caso por exemplo eu tenho a Paramount Plus como um extra dentro do Prime Video da Amazon acabou de estrear uma série que chama Yellowstone que nos Estados Unidos ela já está na quarta temporada ela acabou de chegar no Brasil agora Yellowstone eu ia cair no risco de dizer que é um Western moderno mas eu acho essa expressão meio boba e muita coisa é chamada de Western quando na verdade não é Yellowstone é na verdade um novelão é um novelão sobre um latifúndio em Montana que chama Yellowstone é o nome da fazenda e a família Dutton que é dono desse latifúndio o patriarca da família é o Kevin Costner o Kevin Costner está excepcional excepcional no papel ele tem quatro filhos e ele está lutando para preservar esse latifúndio que é gigantesco entendeu e é um latifúndio que obviamente gera cobiça inveja de muita gente que está ali perto e que acha injusto que uma família só tenha tanta terra tá esse é o conflito da história ele cria gado então ele precisa do latifúndio é o argumento de todo latifundiário é esse quando ele faz criação de gado mas tem um detalhe essa fazenda Yellowstone é vizinha de uma reserva indígena e nessa reserva indígena tem um chefe que ao contrário dos anteriores ele tem uma estratégia mais capitalista digamos para reconquistar o que os nativo americanos perderam então ele diz bom os brancos tomaram tudo que era nosso o que eu vou fazer eu vou construir cassino das reservas porque a lei me permite isso e vou usar o dinheiro do cassino para comprar de volta o que nosso povo perdeu e obviamente ele quer tomar Yellowstone que é o símbolo do latifundiário branco que tomou a terra dos índios esse é o conflito quer dizer é um conflito clássico transposto do velho oeste para os dias atuais é um novelão naturalmente os Duttons eles não são nada bonzinho eles matam gente enfim e tem esse sabor de Western embora não seja Western muita coisa a gente chama de Western que na verdade não é Western o Western clássico ele é sempre o homem contra a natureza ou a civilização contra a barbárie ou uma ideia de civilização contra uma ideia de barbárie não vamos entrar no mérito da questão mas ele é isso então assim grandes Westerns na verdade são sobre a construção de uma nação ou a construção da democracia por exemplo o homem que matou o Fascínora que é um clássico do Western ele é sobre democracia ele não é sobre bandidos e índios ele é sobre outra coisa assim como Rastros de Ódio um filme do John Ford é sobre a aceitação da diferença num país que está sendo construído tá então nem tudo é Western nem tudo que tem vaca é Western tá muitas vezes você chama de Western o que não é Western e chama de Western desconstruído o que é pior coisas que na verdade não são desconstruções Western foi desconstruído em 1960 tá em 1960 o filme do Tarantino uma vez em Hollywood fala sobre isso ali começou a desconstrução foi desconstruído por gente como Sam Peckinpah como Sérgio Leone Western Spaghetti é uma desconstrução do gênero então não terá de novidade em colocar a vaca fazer um drama e dizer que você é um Western desconstruído quando na verdade não é é só um dramalhão no caso de Yellowstone é um drama tá é um drama mas ele tem características do Western porque ele traz para os dias atuais um conflito que existe desde que a América foi descoberta que é um conflito entre os nativos americanos e o colonizador europeu traz uma nova roupagem para isso além do Kevin Coffey que está excelente você tem a Kelly Raleigh que faz a filha dele ela é inglesa mas ela está maravilhosa parecendo uma uma americana caipira de Montana tá ela fez lembra daquele filme daquela versão do Sherlock Holmes com o Robert Downey Jr ela é a mulher do Watson tá agora ela está ela faz a filha do Duton e ela é excepcional além de linda uma excelente atriz tem as melhores lines da série e essa série já é a série mais assistida nos Estados Unidos assim ela é um fenômeno de audiência acredito eu porque ela conta uma história que Hollywood não quer mais contar Hollywood tem fugido desses temas que eram temas muito caros ao cinema para falar de outras coisas Hollywood está fechada numa bolha e obviamente está afastando determinado tipo de audiência e aí Yellowstone reconcilia faz uma reconciliação com esse tipo de audiência que quer ver um drama bem contado e falar de temas que são tão caros aos americanos é uma série que vale muito a pena eu recomendo muito inclusive já entrou agora uma prequel que conta a história da família Dutton aí sim é um western um western mesmo que conta a história da família Dutton quando eles chegaram em Montana e como eles colonizaram aquelas terras eu não vi ainda eu estou vendo Yellowstone eu estou na primeira temporada estou gostando muito fica a dica Yellowstone para Montplassi muito bem agora chamo o Ademir Luiz para dar uma ótima dica de filme e eu sou o italiano de novela das oito Ademir Luiz e hoje vamos falar sobre o filme A Mão de Deus de Paolo Sorrentino Paolo Sorrentino é uma espécie de Peter Greenway com senso de humor para quem não se lembra Peter Greenway é aquele diretor inglês que fez os belíssimos O Cozinheiro O Ladrão Sou Mulher e O Amante e A Barriga do Arquiteto é um diretor marcado pela estetização extrema dos seus filmes Paolo Sorrentino também é um esteta porém o seu registro estético ele é muito marcado pelo inusitado pelo bucólico pelo feliniano tanto é assim que o seu filme de maior sucesso que é A Grande Beleza na minha interpretação é uma espécie de continuação extraoficial digamos assim do filme A Doce Vida de Fellini a pergunta que ele tenta responder aqui é a seguinte o que seria Marcelo com o personagem do Marcelo Mastroian em A Doce Vida se ele vivesse hoje nesse mundo nosso de banalidades infinitas e A Mão de Deus tem muito isso essa presença feliniana tanto que é nítida por exemplo referências a filmes como Amarco Os Boas Vidas muitos dos Boas Vidas inclusive aliás na final Roma de Fellini também está presente inclusive o próprio Fellini está presente ele aparece como personagem no filme mas sobre o que é A Mão de Deus afinal de contas basicamente seria uma biografia uma autobiografia cinematográfica que o Paulo Sorrentino faz tentando retomar elementos da sua juventude a juventude no momento em que ele morava em Nápoles era um grande fã de futebol um grande fã particularmente do Diego Maradona é daí que vem a questão da Mão de Deus do título e o filme se passa naquele momento em que o Maradona vai jogar no Nápoles e pouco depois ele joga a Copa do Mundo de 1996 e faz aquele gol ilegal porém histórico de mão contra a Inglaterra numa espécie de vingança contra a Guerra das Malvinas ou seja é essa que é a Mão de Deus e ao longo de todo o filme pensando nessa questão da formação do artista essa ideia da Mão de Deus em vários sentidos a mão do Maradona do próprio Deus divindade o Deus católico o Deus que está impregnado na nossa cultura e muito na cultura italiana tudo isso é muito questionado sobretudo porque o personagem que é o alter ego do Sorrentino ele vive uma tragédia é uma tragédia totalmente sem sentido como se alguma tragédia fizesse sentido mas enfim no caso dele é uma tragédia pessoal particular que se passa na família dele que envolve mortes e é uma coisa bem interessante que a cena dessas mortes foi realizada de uma maneira tão bucólica que chega a ser bela estranhamente bela que é talvez a mais bela morte se é possível dizer do cinema contemporâneo recente muito Sorrentino isso e muito Fellini sobretudo então a mão de Deus Netflix está disponível com certeza vai concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro talvez até em outras categorias mas está fazendo uma carreira bem legal é um grande diretor eu ainda considero a grande beleza a sua obra prima mas amor de Deus é um belíssimo filme um filme feliano então se inscreva no canal deixe aqui a sua opinião espalhe o conteúdo e vamos para a Itália e nessa semana o Ademir Luiz fez uma live intitulada Já Somos Pós-Humanos com o Cyber Pajé Edgar Franco está aqui no nosso canal eu fiz uma live com o psicanalista psicólogo psicanalista Eduardo Eduardo Lucas Andrade e o jornalista César Campos que publicou uma trilogia infantil chamada Pandemia são Pandemia três livros e nós conversamos sobre como conversar com as crianças sobre pandemia e vacinação trouxe para você uma seleção especialíssima de textos publicados nos últimos dias lá no site www.revistabula.com olha só dez filmes para assistir na Netflix e se sentir melhor após uma semana cansativa de trabalho dez ótimos filmes recentes na Netflix para casais que não concordam sobre o que assistir deve ser raro doze melhores filmes para assistir na Netflix de acordo com o seu humor tá vendo utilidade pública cinco ótimos filmes que acabaram de chegar a Netflix e vão fazer ficar em casa no final de semana útil na pandemia dez novas séries com as melhores avaliações para ver em 2022 na Netflix e eu quero te lembrar que o Mirizola está escrevendo semanalmente para a revista Bula e o último texto dele é Fighting Krishna temos aqui no canal também uma live com o Mirizola feito pelo Ademir Luiz que eu recomendo demais e é isso pessoal muito obrigado por assistir e até a próxima semana sexta-feira que vem por volta das sete e meia da noite tem mais Bula da Semana obrigada tchau tchau Tchau